Primeiro eu Chega de sofrer de amor e de chorar Por quem não me merece agora é diferente, eu resolvi mudar Quem bate sempre esquece Chega de sofrer de amor e de chorar Por quem não me merece agora é diferente, eu resolvi mudar Quem bate sempre esquece Nem por você, nem por ninguém, eu vou mais sofrer Nem por você, nem por ninguém, eu vou me prender Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu Agora é assim, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu Vou cuidar de mim Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu Agora é assim, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu Vou cuidar de mim Nem por você, nem por ninguém, eu vou mais sofrer Nem por você, nem por ninguém, eu vou me prender Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu Agora é assim, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu Vou cuidar de mim Amém